Eu não vou entrar e por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, na missão de semear, é terra, 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 terra. Mas apesar de tudo isso, latifúndio é bem com isso, que precisa acabar, romper a cerca da ignorância, que produz a incoerência, terra é de quem o atalha, terra, 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 terra. Não vai ter golpe, vai ter luta! 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 Obrigado.